O carnaval é uma festa de muita alegria, mas infelizmente gera alguns resíduos. Aqui, lacres de lata, embalagens, garrafas pet, viram outros objetos, ganham outros sentidos, não é Joaquim? Com certeza, esse reaproveitamento, ele vem a partir de uma conscientização de que o nosso planeta realmente está pedindo socorro. Esses objetos, que para muitos são lixo, para nós, eles se tornam luxo. A coleta, ela se dá do boca a boca, do pedir, pedir ao vizinho que quando comprar esse produto, nos forneça a embalagem, a garrafa, a latinha. E vocês têm feito isso, inclusive eu queria ir ali agora atrás da mesa, voltar para trás da mesa, para mostrar mais a fundo aqui os objetos que a gente tem e tentar compreender, por exemplo, com essa garrafa pet, o que que essa garrafa pet normalmente ela vira aqui na oficina? Pronto, a garrafa pet, ela vira um vestido belíssimo, foi dado o nome de cristal, lua de cristal. Nós temos o globo que é feito com a parte de cima e nós temos uma outra roupa que é feita com a parte do fundo da garrafa. A tampinha vira o colar, né? São os colares que nós compomos as nossas fantasias. Agora, Joaquim, você tem uma ajuda, assim, muito valiosa, que é do grupo Eterna Juventude, não é? Exatamente, esse grupo foi criado por mim há 24 anos, que são senhoras e mulheres mutiladas, mulheres que foram acometidas de câncer, né? Que estão aqui, você não percebe, porque elas estão belíssimas e elas aprenderam a carregar um corpo novo através da arte em reciclar. Conta a sua história, dona Leny, como é que a senhora conheceu o grupo e o que que essa atividade significa para a senhora? Eu ajudei a criar este grupo Eterna Juventude há 24 anos, quando tive o privilégio de conhecer Joaquim através do Sesc. E na criação de uma pomba da paz para um concurso no mundo da fantasia, eu me encantei e disse para ele, no próximo ano eu vou desfilar. E a partir daí, nós nos juntamos, unimos e tivemos a brilhante ideia de criar o grupo Eterna Juventude. Porque o grupo Eterna Juventude tem uma capacidade muito grande com a criatividade de Joaquim e essas senhoras, elas deram uma dimensão que pode se espalhar pelas outras organizações que a gente também trabalha, instituições. Então, o Museu Margarida e Carlos Costa Pinto, as pessoas que trabalham o fundo do mar pós-carnaval, as senhoras empreendedoras, as moças, as mulheres empreendedoras da região da Vitória, da Graça, da Barra, todo mundo somando esforços para a gente fazer uma coisa que pensa o território, que pensa a reciclagem das coisas, dos objetos das coisas e a reciclagem da fantasia. A senhora faz parte do grupo há quanto tempo? Há dois anos. O que a senhora acha das atividades aqui? O que significa para a senhora? Para mim, significa uma vida, porque a gente fica tão descontraída, não sabe? E aí, é a nossa vivência. Eu fico muito feliz em ser um membro da nova Eterna Juventude. Eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Dália, mas eu vou.